Eu não quero incomodação A gente vive e quer ser feliz É o que eu acho Quem procura acha Corro atrás de uma emoção Tenho que encontrar uma divisão Mas não acho Quem procura acha Tá virando inspiração Viver assim, desse jeito Pura falta de imaginação Não se dá um jeito Pra viver direito Eu só quero ter satisfação Ninguém fica tanto tempo só É o que eu acho Quem procura acha Deve ter alguma sensação Que me faça bem pro coração É o que eu acho Tá virando inspiração Viver assim, desse jeito Viver assim, desse jeito É o que eu acho Viver É pura falta de imaginação Não se dá um jeito Pra viver direito É o que eu acho 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 É o que eu acho